Oi meninas, eu já tinha que ter gravado esse vídeo, né, espero que dê tempo ainda pra vocês programarem, mas eu tava viajando, né, como pode ver que eu fiquei torrando o sol, tô igual um camarão. Mas eu quero muito ver vocês e espero que ainda dê tempo. A gente queria fazer esse encontrinho agora em dezembro e a gente não só vai poder ser nesse sábado mesmo, dia 14, porque logo no outro sábado é meu aniversário, quer dizer, não é meu aniversário, é minha festa de aniversário, meu aniversário é dia 19, mas dia 21 é minha festa e depois no outro já passou o Natal e aí não vai ter graça porque o encontro é beneficente, né, e é uma ideia que a gente teve, eu e a Raca, de arrecadar brinquedos, né, pra crianças carentes no Natal e então assim, vai ter que ser sábado mesmo, dia 14, mesmo com todo esse caos que teve no Rio de Janeiro, essas chuvas, eu sei que, assim, a situação tá complicada pra muita gente, né, que mora longe, pra quem mora em locais que acabou enchendo e tal e foi decretado o estado de calamidade, espero que dê pra vocês se programarem, espero que, do fundo do meu coração, que dê pra vocês irem. A nossa intenção mesmo é ajudar as crianças, né, levar sorriso pra essas crianças, levar um brinquedo, qualquer brinquedo e, claro, ver vocês, conhecer vocês, tirar bastante potinho, a gente se conhecer e se divertir. Então o encontrinho, assim, a gente já tá organizando tem umas três semanas e a Raca fez um vídeo explicando melhor como é que foi, mas assim, o meu vídeo hoje mesmo é super rápido, é só pra falar pra vocês que vai ter um encontrinho no sábado, dia 14, agora, sábado agora, na Lilac Acessórios. Vou deixar aqui no box de informação o endereço da loja pra vocês saberem direitinho o que é e vai começar às 15 horas e eu espero vocês, espero do fundo do meu coração que dê pra vocês irem e, mesmo assim, ficando tão em cima da hora que dê pra vocês se programarem e estar com a gente lá nessa tarde, que vai ser, assim, do babado. Então, sábado, dia 14, às 15 horas, na Lilac Acessórios, é Rua Visconde de Pirajá, 444, loja 123, em Ipanema, aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Espero vocês, eu quero tirar muita foto com vocês, quero me divertir com vocês, desculpa pelo vídeo ter ficado super em cima, mas eu realmente tava viajando. Espero vocês sábado, um beijo e até sábado!